Fala aí, rapaziada, Coelho aqui. Sejam bem-vindos ao primeiro cinema dos memes dos carecas. Zolá, carecas. Olá, meu amigo quase careca. Salve, rapaziada. Quem tá falando aqui é o mais conhecido ovão. Temos dois ov... Não, peraí. É, não estou isolvando aqui, não. Não ia ficar legal, não, hein, mano? Trouxe meus ovos para... Aqui quem fala é o bizonho. E, rapaziada, sabe? Vocês não vão acreditar, bizonho tá grávido. Então, deixa um feliz aniversário aí para o filho dele que vai nascer daqui. Quando tem um bizonho? Vai nascer daqui seis meses. São três meses de férias que passam depressa por tiré... Pequena Alícia. E, rapaziada, vamos lá com o melhor do meme. Estão prontos, meus consagrados? Estou pronto. Só o Dálios. Vou trazer o primeiro aqui, ó, sobre a evolução da linguagem, certo? Com o passar do tempo, ela foi evoluindo e olha o que ela se tornou. Os termos deste acordo já estão favoráveis ao senhor. Não é justo que peça qualquer concessão adicional da minha parte. Ah, quer cu e ainda quer raspado. Meu Deus. É a tradução. Era muito difícil, era muito difícil, né? A gente simplesmente resumiu, né? Tá lagado, rapaz? Tá igual o Scooby, hein? Do nada, falando de Gujigão, parece um pastor, mano. É um sinal. Eita. Que sinal, Mene? Que hoje tem um índice para nós. Ah, beleza. Que isso, cara? Escutou aí, Cecília? Eu queria trazer aqui uma mágica do seu Alcir. Ele faz mágicas, olha isso. Nossa, vai cair. Meu Deus! Ficou da hora aí, a mágica? Pelo menos salvou a foto, né? É, salvou a foto. Tava bonitinha, geladinha. Não, o que importa é a foto, cara. É isso. Esse daqui é o novo Mario Kart, então tá lançando aí uma versão mais... da hora. Eu adoro esses caras, esses indianos. Mano, os indianos são os melhores, cara. Olha aí, ele finalmente salvou a princesa, tá vendo? Que incrível, olha o Newton chorando. Ah, não é o cara da gravidade lá? E olá da gravidez. Nosso amigo Luva de Pedreiro, ele tá com um novo trampo também, ó. Ele tem a tropa invadindo o mundo. E aí, meu chefe? Tá preparado pra pegar as bolas do cara da duvide? Ih, caralho! Pera, 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 internet. Uma maravilha, né? Não, vamos voltar. Uma maravilha dessa. Tá preparado pra pegar as bolas do cara da duvide? Epreender hoje? Tô. Olha aí, ó. É ingenuidade, né, cara? Isso que é bonito nele, tá ligado? É disso que eu vou. É a Bru? Pare agora! Pare agora de ter depressão! É a Bru? Pare! Pare agora! Ô, Bru, o que você tá fazendo isso? Na pandemia, as pessoas não podiam sair pra faculdade pra estudar. Vocês são os novos psicólogos, mano. Ah, entendi. Vocês são os novos métodos de psicologia, entendeu? Entendi, aham. Com isso, a taxa de depressão caiu. Olha aí, ó, taxa de depressão cai pra caralho. Vilão, tá fazendo bagunça. O Ben vira alien. Gwen, usa magia. Hulk pega proto-arma e o Kevin. Transforma o negócio em verde. Eu nunca assisti o Ben 10, eu peguei. Olha aqui, ó, virando pai de família e não entende. O Ben 10, ele pega a prima, né? Oxe, nunca viu o Gwen grávida? Sim, sim, pô. Nossa, eu nunca vi esse episódio, viu? Se liga na morte desse cara. Que isso, mano? É, mas ele foi o quê? Secar o piro e o que é? É, é um novo fetiche, mano. O cara vai lá no ventilador, você calpita e a bola é foda. Você tá assistindo o Cabelouro da Lua? Sim, sim. Então vocês vão entender a referência aqui, ó. Esse mundo vasto e eu estou perdido aqui, cara. Claramente o Menin não tá assistindo, ele voltou no tempo, velho. Cheguei nessa parte ainda, então. Aham. Eu queria ver o papel de parede de vocês agora. Vocês poderiam compartilhar a tela pra eu ver? Nossa, mano, o meu tava arrumado agora, tá mó bagunça. Tava mó arrumado, mano. Nossa, me deu um toque isso, mano. Tá cheio de arquivo espalhado aqui. Nossa, mano. A minha também fica muito ruim assim. E a tua, Manny? Ah, Manny, vai tomar no teu cu. Pelo amor de Deus, Manny. Pelo amor de Deus. Sempre importante você manter o personagem. Caraca, mano. Dá aquela tosadinha. Vocês viram o lançamento do Pix 2, mano? Maravilhoso, finalmente. Tudo lançando não sei o que. Sexo 2, Pix 2. Vamos lançar o cinema dos memes 2, mano. Aí, você não vem ideia de roubar o cinema dos memes não, hein, parça? Vamos revolucionar esse mundo que já foi revolucionado. Como que seria o cinema dos memes 2? Cara, a gente ia alugar realmente um cinema e a gente ia assistir lá de dentro do cinema. É, mas faz chamar o Balian. Gosto de fazer esses bagulho caro aí, é ele, mano. Só fazer com o Balian. Ô, Balian, topa gravar, marcar um cinema? Você aluga o cinema? Aí, você deixa eu gravar um cinema dos memes lá? Ah, ele que tem que alugar, né? Ele que é o rico da parada? É, lógico. Gastei 100 mil reais para assistir memes no cinema. Será que o Balian topa? O que vocês acham? Eu acho que ele topa, mano. Se é caro, é com ele mesmo. Bizonho, você agora que vai passar a ser pai Trazer aqui uma coisa legal para você aprender como lidar com o seu filho quando ele quiser loló. Ai, você é indivíduo aí. Ele ensinou você a bater no seu filho. Eu tranco minha filha uma semana no banheiro se ela fizer isso, cara. É mesmo? Vai deixar a filha passando fome só porque ela quer um lolózinho. Caralho. Pelo amor de Deus, cara. Um lolózinho para ficar suave, com bolha no cérebro. Corte de cabelo Geraldo Alckmin é o mais procurado entre os jovens. Vocês viram essa tendência? Mostra aí, man. Mostra o corte aí, man. Pega o meu tá parecido ali, ó. Cariãe. Careca. 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 Meus olhos. Chama. Como seria o filho do Geraldo Alckmin com a Ariana Grande, hein, mano? Vou tentar fazer isso aqui agora. Duas horas depois. Ah, eu pensei exatamente assim. Ele já nasceria velho e cabeludo. Parece minha avó. Mas olha o sorrisinho dele. Agora vamos falar sério que é uma dica importante aqui para vocês. Tá, vamos lá. Nossa amiga Day está com problema. Ela falou que os copos dela estão todos com a boca para baixo. Então ela vai encher. Aí acontece assim, ó. Também tem uma posição de copos assim, ó. Não enche, né? Meu Deus. Eu não acredito. Um furo bonitinho igual esse a gente já fez em outro vídeo. Não, não, não. Tem que fazer. Mas o segredo é o seguinte, ó. É, faz isso, né? Fita crepe. Por quê? Tu vai virar o carroco de ponta cabeça, que é o jeito que não dá para usar. Que não abre e escapa. Eu não acredito. Ó, sobe desse jeito. E aí você dá uma vedada aqui do lado, na parte de baixo do copo assim. Para ficar uma coisa boa, entendeu? Não é mais fácil pegar fita isolante, então, irmão? A gente gosta de fazer a coisa bem correta. E, ó. Caramba, mano. E eu jogava tudo fora, mano. Bem, ó, certinho. Ó, perfeito, né? Nossa, eu jogava tudo fora, mano. Na minha casa também tinha uns copos assim, eu resolvi com fita isolante. Papo reto. Ele foi burro. Essa fita crepe aí está com nada, irmão. Espera aí que eu vou fazer um teste aqui. Não vai fazer. Ele vai vir com... Não, ele não vai vir com o copo. Está cagando a casa inteira. Porra, ele tem filha. Não! Credo, Guilherme. Calma. E por que está furando o copo? Bota! Não, eu não queria ver um negócio aqui, amor. Cadê a fita crepe? Não, não. Nossa, não dá, né, bobão? Já furou. Ele furou o copo, mano. Ele é mulher... Ô, ele é pai de família, rapaziada. Espera aí, galera. Eu não acredito, mano. A gente escutou a Bruna brigando, cara. Meu Deus. Mas é de plástico, mano. É de plástico, cara. Porra, copinho de plástico é os melhores, mano. Ei, mãe, bom dia. Oi, boa tarde. Já é meio dia. Esqueci de avisar, mãe. Eu fiz um aqui, um feijãozinho com calabresa. Eu deixei duas calabresas ainda. Um feijãozinho pra mãe, viu? A mãe gosta muito de calabresa, né? Tá aí, tá gostoso hoje. Pelo amor de Deus, Pedro, o que é isso? Pedro, dois toletos e bosta dentro da panela. Eu não quero... Pedro, pela... Eu não quero... Cabeça, eu cago com os caras feios. Pelo amor de Deus, Pedro. Tu me quebra muito, mano. Pelo amor de Deus, Pedro. Eu podia ter cortado. É, como tu é mal agradecida, mãe, não? Não, Pedro, me esqueça, Pedro, me esqueça, pelo amor de Deus, me esqueça. Quando eu vou na casa dos outros e não recebo cobertor, vocês passam ainda por isso? Não, cara. Quando eu fui na sua casa aí, você me deu um lençol. Eu passo, quando eu vou dormir na sua casa aí... Olha, que mentiroso. Eu te dou a pódio malona de circo, seu rom... Peidei alto no ônibus e o motorista desceu pra ver se tinha furado o pneu. Caraca, eu queria ver o desfecho dessas respostas. Pior que o meu sogro dá uns peidão, mano. Sério, mano? Eu nunca vi gente peidar alto que nem ele, mano. Ô, Roberto, maneiro nos peidos aí, mano. Tá alto pra caramba, hein? Já fala com ele por agora, já. Ela, depois de trair o namorado de dois anos, comiu o que deu em dois minutos. Mas como assim, dois minutos? É podcast agora? Ah, então, os caras querem fazer filme, longa-metragem. Mano, dois minutos é tempo pra caramba, Fim. Apresentando trabalho na escola, eu e meu amigo que pediu pra botar o nome dele. No território nacional, você encontra esse animalzinho, ele vive muitos anos. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Cento, cento, mil e cento anos. Coisa bem esquisita, né? É um escroto, mano. Eu acho que eles estão falando de sexo. Será? Vamos combinar? Carinha de sexo. Pegou no saco? Peguei. Então vai. Meu Deus. Ai, pegou no saco. Vai, agora fura. Assim, ó. Furei. Isso aí. Agora eu vou fazer... Ui! Acho que é sexo. Talvez. Seguinte, Bizonho. Você quer falar sobre seus projetos futuros? Que nem um tal de Alice aí, que você vai lançar? Vou lançar Alice 1.0, mano. Alice 1. Se não der certo, o Manny vai lançar Alice 2. Mas, ó, seguinte. Pra daqui a 18 anos, quando ela já estiver autorizada a ter um relacionamento, pode ser que alguém esteja assistindo esse vídeo daqui a 18 anos. O que o cara tem que ter pra conquistar sua filha ou a mulher ou com quem ela quiser se relacionar? Meu Deus, mano. Você é careca igual o pai, né? Bonitão e pá. E um celta. E um celta é bom. Mano, pra mim, tendo um galo a álcool... Galo a álcool. Caraca. Ele travou, mano. Isso aí tá tentando dar uma partida no frio. Mano, mas a lenta tá bem regulada. Não cai, não morre, não morre. Tamo junto, rapaziada. Mais um dia que foda pra vocês. Muito obrigado por terem assistido mais um Cinema dos Memes. Hoje, exclusivo, com três carecas... Dois carecas e meio. Porque o Gui tá quase. Muito obrigado, pessoal. Tô no caminho. Mas, ó, eu tenho um pai que é. Pula geração. Então, seu filho provavelmente vai ter problemas com calvície, Gui. Tá pulando não, só. Tá meio lente. Valeu, pessoal. Um abraço. Quem conseguiu me ver atrás do bizonho aí, digita um. É nóis, beijo. Tamo junto. É nóis. Toca aí. Um beijo e fui.